Semichão Semichão Que te nos emigas, assim que é de Kosovo Rosata, Cyril, Ayana Lipsu, Adjibi, Aristide Família, Nacotonou Que te nos emigas, assim que é de Kosovo Que te nos emigas, assim que é de Kosovo Que te nos emigas, assim que é de Kosovo Que te nos emigas, assim que é de Kosovo Que te nos emigas, assim que é de Kosovo Que te nos emigas, assim que é de Kosovo A banuka, 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 a banuka Amém 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 Amém, Amém